...evento, manifestações, onde o olhar subjetivo domina. Too Much, de Jim Peabart, é um filme de 1991 que vai confrontar duas manifestações, duas gay pride, que aconteceu em Washington em 1901, que aconteceu em 1979, e uma outra em 1987, quando o Aids é fortemente presente no país. Ele não tem nada a ver. Uma era totalmente alegre, quando a outra é totalmente luchando, triste, sinistro, porque é uma das primeiras manifestações onde o kilt dos nomes das pessoas que moram, falecidas do Aids, foram colocados à frente do parco em Washington. A Tiva TV vai iniciar com Jim Carlos Busto, que era uma jovem filialista, uma série de programas, Living with Aids, que Greg Bordovic vai continuar depois, talvez de qualquer nome de Jim Carlos Busto. ... ... ... ... ... que Greg Bordovitz vai continuar e que ele vai incorporar um peintre no filme que se chama Fast Trip Long Drop não tem encontrado uma versão legendada só vou mostrar todos os pequenos estratos do filme Fast Trip Long Drop que é um filme de 94 é quase uma hora de duração você precisa de água? não? 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 é assim que no avus vamos fazer essa não se cair